Eu vim do amanhochum na cachoeira, sentada na beira do rio Eu vim do amanhochum na cachoeira, sentada na beira do rio Colhendo ilhos, vindo, ei, colhendo ilhos, vindo, ah Colhendo ilhos pra enfeitar nosso hogar Colhendo ilhos, vindo, ei, colhendo ilhos, vindo, ah Colhendo ilhos pra enfeitar nosso hogar Eu vim do amanhochum na cachoeira, sentada na beira do rio Eu vim do amanhochum na cachoeira, sentada na beira do rio Colhendo ilhos, vindo, ei, colhendo ilhos, vindo, ah Colhendo ilhos pra enfeitar nosso hogar Colhendo ilhos, vindo, ei, colhendo ilhos, vindo, ah Colhendo ilhos pra enfeitar nosso hogar Colhendo ilhos pra enfeitar nosso hogar